Biditos, em primeiro lugar, obrigado por dizer sim este desafio da Corte TV. Fala-me de ti, porquê esta ligação ao futebol? Esta ligação ao futebol, venho desde muito novo. Entrei para o futebol cerca dos meus 9, 10 anos e é uma paixão que é inexplicável. Tenho o prazer de ver os quatro dias com meus amigos. Isto aqui faz parte da minha vida de uma forma que pouca gente consegue entender. Como é que eras com o Nova News? A regula, tranquila? Acho que era muito tranquilo, acho que era um rapaz muito calmo. Acho que agora até com os anos me tornei um bocado mais irreverente. Sair da Cáscara. Até acho que tenho atitudes às vezes ridículas. Olha, e começas onde? Com o Nova News? Começo no Clube Esporto em Firenze. Faço lá cinco épocas. O Imponso é na Lourosa no primeiro ano de Iniciados. E depois, na segunda época de Sénior, faço as épocas de Sénior de Lourosa e vou para o Fienges, onde faço lá mais duas épocas e vim para a Florentina. Fizeste todas as posições no Firenze, quando começaste, tinhas assim uma paixão por alguma posição especial? Ah, no futebol set, uma pessoa era... qualquer pessoa jogava a central, a outra jogava a merda... Até a baliza, prestava a baliza? Não, a baliza não, não. Mas gostava. Não tinha na altura. Não, mas gostava, por acaso, gostava. E estrevo? Jogas a estrevo a primeira vez do outro, já no Firenze? Não, na formação. Já jogava na formação, tanto jogava a estrevo como a média. Onde o mísser me tivesse. O teu primeiro contacto com a Florentina, ainda fora, quando, através dos meios de comunicação, como é que surge o nome Florentina da tua vida, a primeira vez? A Florentina surgiu numa fase de futebol set, onde nos torneios de verão vim participar alguns torneios para a Florentina, e este ano surgiu o convite, e disse logo que sim, não havia hipótese de recusar, porque é um clube com um projeto aliciante, pessoas com muita obstatilidade e inteligência, e merecem todo o meu respeito. O que é que fizeram ao Caloiro Kidits, no Baldearga? Quando chegaram ao Baldearga? Não fizeram nada, por acaso. Ah, não fizeram nada? Não, não, por acaso, não. Por acaso... Ou tu não queres contar? Não, não fizeram nada, por acaso, não fizeram. Senão, tinha que fazer muita gente. Mas o tal sentimento que tu vês, os jogadores que vivem este projeto desde o início, o Capitão Jacar, o David Rocha, já com 35 anos, quais são os ensinamentos maiores que eles passam? Acima de tudo, ver o rigor e a exigência que eles têm diariamente, tanto nos treinos como nos jogos. A paixão que eles demonstram com esta idade é algo que para nós tem que ser uma força ainda maior. Sentes-te em casa, em casa? Sim. Aqui sinto-me em casa, sinto-me feliz, sinto-me com a gratidão. E o que é isso, o sentimento de estar em casa, de vestir uma camisola que é família, o que é isso? É ser reconhecido pelo teu trabalho e a paixão que eles transmitem e ter voltado a trazer-me a vontade de jogar futebol. Há muitos exemplos no futebol de jogadores que estavam nos palcos que vocês parquiam agora e que não há piso para traçar-me para outros palcos e que jogam agora na Champions League e por aí fora. O tal menino começou com 9 anos, continua a ter sonhos? Não, as pessoas têm que ter os pés assentos na terra. Se dissesse que não tinha sonho até aos 20, 21 anos, estaria-te a mentir, porque tinha. Seria ridículo da minha parte não o dizer. Mas chega uma fase da tua vida onde tens o teu trabalho, começas a ter uma vida estável, começas a ter outras ideias no futuro. E isto é um lobby onde, claro, obviamente com rigor, com paixão e acima de tudo temos de ter prazer. Mesmo de ser um lobby temos de ter prazer de vir para aqui e de jogar, porque andar aqui por andar não faz sentido. Imagina-te com esta camisola nos campeonatos, nos campeonatos nacionais, por exemplo? Imagino inicialmente sermos campeões este ano, que é o objetivo. Se conseguirmos esse objetivo, fico claramente orgulhoso, porque consegui entrar num projeto onde consegui o objetivo do ano. Depois o futuro, a despertância. A seguir, a seguir, vem a reina de Pai Natal. Queres aproveitar a beleza, fazeres uma brincadeira. Vocês brincam com o reina, com isso das reinas de Pai Natal? Não, 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 não brincámos, não brincámos, somos muito sérios, somos muito sérios. Nunca te vestiste Pai Natal, por exemplo? Acho que não. Sério, não, é muito baixinho. Não. Quando me disfarça só no Carnaval. Que é falta de barriga. No Natal, no Natal não. Mas o Natal não é nada especial para ti? É uma época muito especial, uma época que até este ano é uma época muito triste, porque para mim o Natal é família, o convívio de todos, e principalmente a minha família é que é enorme, vai deixar uma marca de saudade enorme, de não podermos estar juntos. Isso para mim marca, acho que acima de tudo não é prendas, é sentimento de família, o amor, estarmos ali a discutir numa brincadeira, fazermos jogos, isso para mim é muito importante. E este ano é diferente e isso é um sentimento muito triste. Me dites uma mensagem que nos chega através da Cláudia TV, uma mensagem à família Floreio também. Acima de tudo, desejar um Feliz Natal, umas boas festas, umas boas entradas, que é aquilo que eu desejo. Desejar a maior felicidade para toda a gente do mundo, que é aquilo que eu desejo, porque estamos numa fase triste, toda a gente sente triste e isto vai passar e desejar a todos umas maiores felicidades e que 2021 venha concretizar todos os sonhos e objetivos de toda a gente, porque isso é o mais importante. És homem para acabar em grande e para tentar-vos a malpada? Não, 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 não sou homem, não. Isso deixo para o grande e para o mar. Acho que eles têm capacidade para isso. Obrigado, me dites. Obrigado. Obrigado.